O último sábado teve uma tarde de clima tranquilo, mas no estádio 15 de agosto a série C de juvenil foi bem movimentada. Nacional e Bairro Alto se enfrentaram em um jogo de muitos gols. O time da casa estava em um momento de recuperação, buscando se manter na zona de classificação, enquanto o alvinegro vinha de dois resultados ruins, amargando a lanterna. Mas foram os visitantes que assustaram logo aos 6 minutos, na bela cobrança de Vini. Já o time do Boqueirão não conseguia criar muitas jogadas e levava mais perigo em remates de longa distância. O jogo estava parelho, até que aos 14 minutos desse chutão vindo da área do Bairro Alto, o zagueiro João se embananou todo ao tentar dominar a bola. Lele não perdoou o vacilo do rival e abriu o placar. Após o gol, o Nacional começou a errar passes simples e a demonstrar nervosismo. O alvinegro aproveitou o momento de fraqueza do adversário e ampliou o placar aos 32 minutos com uma pintura. Luce roubou a bola do lateral direito e dali mesmo, na entrada da grande área, encobriu o goleiro Guilherme. Belo gol do camisa 9. Ainda sem conseguir criar boas jogadas, a solução para o Nacional foi tentar a bola aérea. E no finalzinho da primeira etapa, cobrança de escanteio. O lateral índio se adianta à defesa adversária e cabeceia tranquilo para diminuir o placar. No segundo tempo, o time da casa parecia seguir desatento, repetindo os mesmos erros de antes. Mas logo controlou o nervosismo e conseguiu o empate. Novamente em bola aérea. Foube a João, aquele mesmo que falhou no primeiro gol do jogo, buscar a redenção e deixar tudo igual. A situação agora se invertia, com o Nacional pressionando o bairro alto. E aos 19 minutos, Esdras foi lançado, driblou o zagueiro por fora e serviu Felipe, que tranquilo colocou o Nacional na liderança. A vantagem durou pouco. Cinco minutos depois, a bola levantada na área foi mal afastada, sobrando para a Aleph apenas empurrar e empatar o placar. Com os dois times ainda vivos, a partida esquentou e o árbitro precisou conter os ânimos dos jogadores. A criação de jogadores ficou comprometida e o empate parecia o caminho óbvio. Até que o lance mudou a história do jogo. E a equipe que teve mais controle emocional acabou sendo premiada no final da partida. Aos 39 minutos seguindo o tempo, pênalti para a equipe do Nacional. Oportunidade de vencer o jogo. Esdras foi para a cobrança e coroou a sua boa exibição com um gol da vitória. Fim de jogo e com os três pontos, o Nacional segue na zona de classificação, em terceiro lugar. João, zagueiro do Ave Celeste, falou sobre a motivação que encontrou após seu erro no lance do gol do bairro alto. Fiquei bem cabeça baixa assim, mas meus companheiros estavam me motivando assim. Eu fiz o gol e eu fui comemorar com eles. Peguei a bola, né, claro. Ficou comemorar com eles e eles falaram que ia sair o meu gol. O bairro alto segue na lanterna, com seis pontos de distância do G4. O camisa 9, Lucy, comentou a exibição do Alvinegro, além de falar do golaço que marcou. O atacante já havia feito um belo gol na estreia da Série C e voltou a encantar hoje. A gente jogou bem, a gente aproveitou a chance que a gente teve, mas a gente também foi um pouco prejudicado pela arbitragem. No finalzinho do jogo ali, como nos jogos passados, a gente teve um detalhe ali da bola que foi lançada e não conseguimos tirar ela e tomar um gol. Foi o mesmo detalhe de todos os jogos. Eu aposto que o nosso treinador sempre dá confiança para a gente bater de longe, a gente arriscar. É assim que, como foi no Imperial também, que eu fiz uma bola parada ali, consegui fazer um belo gol e acabei sendo bem feliz no meu chute aí. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre tio, do rico ao pobre.